Música Ao lembrar a morte de uma gestante que sofreu uma queda no banheiro da maternidade Barros Lima em Casa Amarela na última semana, o vereador Tadeu Calheiros chamou atenção para o déficit pessoal e as precariedades das condições de trabalho em unidades de saúde da rede municipal. Vamos falar da Barros Lima, plantão terça-noite, sábado-dia, o fatídico plantão em que ocorreu o óbito de Raquel. Aqui a gente, mais uma vez, direciona todos os nossos sentimentos. Falta um profissional, é para ter cinco, só tem quatro. Não dá para fazer o trabalho de cinco com quatro. E eu digo a vocês, eu visitei todas as maternidades do Recife, todas. Em todas elas tem necessidade de mais profissional, tem gente aprovada. O resultado está aí. Sobrecarga, atraso, demora, retardo na intervenção. Quando eu digo que a gente precisa de responsabilidade para falar aqui, esse caso fatídico da Raquel, trágico, precisa ser apurado, cobrado a responsabilidade. Mas, foi uma queda no banheiro. Não é negligência de um profissional médico. A gente tem que corrigir isso. Agora, se tem dor no parto, infelizmente, a maioria das mulheres sentem. O parto tem dor. O trabalho de parto é doloroso, pela natureza. Mas, hoje, existe analgesia de parto, que é feita em hospitais privados, mas não é feita no público. Esse caso, como eu falei da Raquel, ela já tinha tido cinco filhos de parto normal. Estava dentro do protocolo obstétrico habitual. Então, precisa-se apurar o que houve, por que ela caiu, por que não tem acompanhamento, porque até na Barros Lima, e olha que eu sou crítico, mas a gente também elogia, tem barras de ferro no banheiro, a reforma contemplou isso. Então, tem que saber o que houve, de fato, para a gente não estar podendo colocar as culpas em lugares diferentes. Mas, uma analgesia de trabalho de parto é para ver, sim, porque só pessoas que têm posto podem ter analgesia de trabalho de parto, e pessoas menos favorecidas não podem. Tchau, tchau.